Fala galera, Marcelo da Criar e Design, mais uma vez trazendo um tutorial muito especial para vocês e hoje vou ensinar a vocês como criar um efeito fantasmagórico, acho que é essa a palavra, no Photoshop, tá? Então gente, e aqui também nós vamos, na verdade assim, todo tutorial eu procuro trazer muitas ferramentas que são fantásticas do Photoshop e hoje prestem muita atenção que eu vou ensinar vocês a trabalharem com Smart Objects ou objetos inteligentes e também o modo de mesclagem Lighten, tá? Ou os modos de mesclagem da categoria de luminosidade, beleza? Então vamos lá, gente, eu recentemente eu fiz um curso de Photoshop avançado e depois de maestria, né? E aprendi muita coisa nesses cursos e uma delas é como trabalhar de maneira a manter a qualidade da tua imagem, tá? E é aí que nós trabalhamos com Smart Objects ou objetos inteligentes. Como é que funcionam os objetos inteligentes, tá? Ó, deixa eu só fechar essa imagem aqui, gente, para abrir novamente e aí eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Olha só, aqui, pronto. Abri a minha imagem, tá? Original. E aí, olha só, eu tenho aqui duas imagens. A primeira chama Gangue, que é essa aqui, e a segunda é essa do céu, né? Com a nuvem e tal. E essas duas imagens, elas estão assim, no padrão comum que elas foram fotografadas. Ou seja, aqui, no caso, elas estão como JPG, tá? Aí, olha só, quando eu transformo uma imagem em objeto inteligente, o que ele faz? Ele mantém a minha imagem original e só faz uma referência a essa imagem original, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando com um objeto inteligente, a tua imagem, ele não vai mexer nada. Então, todo efeito que você aplicar e tal, ele não aplica na imagem. Ele aplica fora da imagem, né? E aí eu vou explicar agora para vocês como isso funciona, tá? O atalho para transformar uma imagem em objeto inteligente é Ctrl mais vírgula, tá? Ctrl vírgula. E, ó, está vendo? Ele coloca aqui como se fosse um olhinho, né? Informando que agora eu estou trabalhando com objeto inteligente, ok? E na minha outra imagem, mesma coisa, eu posso utilizar Ctrl vírgula ou no Mac, Cmd vírgula, ou então clicar com o botão direito do mouse sobre a camada e selecionar a opção converter em objeto inteligente. Tá joia? E aí eu vou mostrar para vocês o grande diferencial de se trabalhar com Smart Objects, ou objetos inteligentes, tá? Então, beleza. Primeira vez aqui, ó, eu selecionei porque nós vamos criar agora o nosso efeito fantasma, tá? Então, olha, com o meu layer selecionado, eu vou vir aqui na opção filtro e selecionar a opção tornar nítido. Ou em inglês, se não me engano, está como Sharpen, né? One Sharp Mask. E aí eu tenho a opção aplicação inteligente de nitidez, tá? Eu clico aqui, legal. E ele aplica, né? Ele faz a aplicação para mim. Gente, quando nós trabalhamos com essa aplicação inteligente de nitidez, o que ele faz? Ele pega alguns detalhes e ele supervaloriza, porque ele identifica todo o mapa de pixels, e isso a gente já falou em tutoriais passados, uma imagem é composta por pixels. Então ele vai na divisão desses pixels e ele acaba trazendo mais luminosidade para o pixel. E com isso eu ganho esse efeito, né? Esses detalhes mais vivos, mais contrastados, tá? Ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Eu quero que vocês percebam o seguinte aqui na visualização. Ó, percebam que aqui as divisões, as dobras da jaqueta aqui desse rapaz, né? Elas estão bem marcadas e tal. Se eu clicar aqui em cima, olha só como ela estava antes, né? Então antes ela estava bem mais suave e tal. E com a aplicação desses valores, ela acabou ficando bem mais viva. Então você vai aplicar 500 de intensidade e 20 pixels de raio. E aqui, ó, remover, né? Utilize a opção desfoque de lente e se mais preciso estiver marcado, deselecione, ok? E aí pressione ok. Aí você pode falar, nossa, Marcelo, mas ficou muito, né, muito vibrante, né? Não se preocupe, tá? E aí, olha que interessante. Quando eu apliquei o meu filtro, se eu não estivesse trabalhando com um objeto inteligente, o que ia acontecer? Ele ia aplicar o meu filtro diretamente na minha imagem. E se ele aplicasse o filtro diretamente na minha imagem, o que ia acontecer? Eu ia perder informação da minha imagem. Com o objeto inteligente isso não acontece, porque ele colocou aqui, ó, separadamente os meus efeitos, tá? Aqui, gente, nós temos uma máscara, né, escrito filtros inteligentes. Nós não vamos precisar dessa máscara. Então clique uma vez para selecioná-la. Segure, aliás, tecle com o botão direito do mouse e selecione a opção Excluir Máscara de Filtro. Pronto. Beleza. Ele mantém aqui os filtros inteligentes, porém ele só excluiu a máscara, ok? E isso é importante, porque como nós não vamos utilizar a máscara, querendo ou não, como é que eu posso dizer? São informações que nós podemos descartar da nossa imagem, no caso a máscara, tá? E aí, olha que legal. Aqui na aplicação inteligente, né, de nitidez inteligente, ele tem, tá vendo? Né, uns risquinhos aqui, uns triângulos e tal. Ele tem esse ícone. Se eu clico duas vezes em cima dele, ele abre aqui opções de mesclagem. Isso não acontece quando você está trabalhando, né, sem ser com objetos inteligentes. E aí nós temos uma vantagem enorme, tá? E logo, logo eu vou mostrar para vocês. Mas aqui nesse caso a gente vai trabalhar somente a opacidade, tá? Porque tudo está gritando demais. Então, eu vou reduzir a minha opacidade, a opacidade do meu filtro, para 25%, tá? Beleza. Então, ó, a imagem ficou muito mais agradável, né? E perceba, gente, ó, coloque os teus olhos nas divisões aqui, ó, no cabelo, né, dos rapazes aqui, aqui, nessa parte, tá vendo? Da blusa, nas texturas. Olha só, eu vou tirar a visualização, tá? E aí ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o meu filtro para a gente ver como estava a imagem original. Ó, aliás, perdão, gente, não é aqui. Aí fui eu quem comi bola. Mas, ok, então apenas aplique os 25% de opacidade, tá? E, na verdade, é aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui em filtros inteligentes, eu vou desabilitar, tá? E aí a gente vai ver a diferença da nossa imagem sem o filtro e com o filtro. Então, ó, filtros inteligentes. Tirei a visualização. Olha como a minha imagem estava antes, tá? Então, ó, perceba aqui a jaqueta, né, do rapaz. Aqui, ó, os detalhes aqui da blusa do outro rapaz. Os cabelos, os olhos. Agora eu vou ativar o meu filtro. Olha a diferença. Opa! Pronto! Agora que ele quer ir no lugar certo. Tá vendo só? Eu ganho muito mais detalhe, né, nos cabelos, nos olhos, aqui na jaqueta. E esse efeito é muito interessante. Tá bom? Então, beleza. Eu já apliquei o meu efeito de nitidez e com isso eu ganhei detalhes mais vivos na minha imagem. Primeiro passo concluído. Vamos para o segundo passo. Para a gente criar um efeito de fantasma e tal, aquele negócio, eu vou criar, eu vou desfocar um pouco a minha imagem, tá? Então, olha só, para fazer esse desfoque, você vai selecionar a opção filtro e depois desfoque. E aí, selecione a opção desfoque gaussiano. Pronto! Beleza! Ó, no meu já estava presetado 66 pixels, né? Nós vamos reduzir para 20 pixels, tá? 20 pixels. E aí, clique em OK. Novamente, nós temos uma opção muito interessante que só é possível devido à possibilidade de se trabalhar com objetos inteligentes, tá? Então, você vai selecionar aqui, ó, desfoque gaussiano, né, nós vamos clicar aqui nas nossas propriedades, tá? Os risquinhos aqui, os triângulos. Clico duas vezes, ele me abre, né, a opção de mesclagem e tal, e também de opacidade. No modo de mesclagem, eu vou selecionar a opção clarear, tá? Ou, na versão em inglês do Photoshop, está como lighten, tá? Então, eu seleciono, legal. Aí, olha só, aquele, ele já deu um efeito meio, né, um desfocado, porém, meio suspeito, né? Um desfocado meio fantasma. Então, beleza. Depois que nós aplicamos este modo, clique em OK. E aí, note que ele, né, está aqui, ó, o nosso desfoque. Então, como estava a minha imagem antes e como ela ficou depois com o desfoque, tá? Agora, gente, nós vamos fazer uma fusão dessa imagem, né, dos gangsters aqui, com a nossa imagem de baixo, que é, né, essa lua maravilhosa com essas nuvens e tal, tá? E aí, é importante entender um conceito. Eu fiz uma aula, né, esses dias atrás, uma videoaula, falando sobre como funciona cada blend mode, ou cada modo de mesclagem, ok? Né, modos de mistura. E aí, é o seguinte, essa, né, tá vendo aqui, ó, clarear, divisão, sub-exposição de cores, sub-exposição linear e cor mais clara. Esse grupo de modos de mesclagem, o que que ele faz? Ele elimina as minhas cores escuras e ele preserva, né, as luzes da minha imagem, ok? Muito importante entender isso. Porque vocês vão ver que quando eu aplicar esse modo de mesclagem, o meu fundo preto, que é 100% preto, ele vai desaparecer e fazer uma fusão maravilhosa com a minha imagem de baixo, que é a imagem das nuvens, ok? E aí, aonde eu tenho, por exemplo, tons de cinza, né, ou então um preto, que não é 100%, ele vai até manter, mas ele vai fazer uma fusão com o azul, tá bom? Então, depois que eu expliquei agora pra vocês como funciona esse modo de mesclagem, vamos colocar em prática e ver como ele acontece, tá? Então eu vou selecionar aqui, né, no meu modo de luminosos, né, de... modos de mesclagem de luz, eu vou selecionar a opção divisão. Ou, em inglês, está como screen, tá bom? Então, ó, seleciono aqui divisão. E olha só o que aconteceu. Ele removeu totalmente aquele fundo preto, tá? E a jaqueta do rapaz aqui, que é preta, né, na verdade, ele pegou e fez uma fusão com a imagem, né, da lua e das nuvens. Olha que efeito legal que a gente conseguiu. Porém, gente, ainda tem uma coisa nessa imagem que está me incomodando um pouquinho, que é essa... Porque isso aqui ficou tipo como uma auréola, uma... Acho que é a auréola que fala, né, uma aura, na verdade, né, ficou esse halo em volta e tal. E ele ficou muito marcado. E eu acho que, né, não ficou tão interessante. Então o que eu quero fazer? Eu quero pegar aqui, que essa aqui foi o filtro de desfoque, né, trabalhado, e eu quero deixar ele bem suave, tá? Então olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui duas vezes, não nas propriedades, tá bom? Vou clicar aqui em cima do desfoque mesmo. Então eu clico duas vezes, ele me abre novamente as propriedades de desfoque, e em vez de 20 pixels, eu vou trabalhar com 65 pixels, ok? 65. E vou clicar em OK. Olha só, ele manteve, né, também, aqui o... Essa aura e tal, mas ele deixou ela muito mais suave. E aí a gente conseguiu um efeito super interessante, fazendo essa montagem fantasmagórica. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Passem a trabalhar, tá bom? Com... Fugiu o nome. Com... Smart Object, tá? Ou objetos inteligentes. Porque aí você não prejudica a tua imagem. Você não perde qualidade da tua imagem. E você consegue aplicar filtros e editá-los com muita facilidade. Né? Olha só. Se eu tirar aqui, tá vendo? Desabilitar os filtros, ele me mostra, né, como estava a minha imagem antes. Sem aquele desfoque e tal. Porém, aí você fala, fala, nossa, Marcelo, mas, né, você tirou aqui os filtros? O porquê que ele ficou mesclado mesmo assim? Foi porque essa, né, esse... Esse modo de mesclar, modo de mesclagem que eu utilizei, ele está, né, na minha camada gangue. Né? Então, por isso que ele continua mesclado. Mas aí, nos filtros, nós temos a nitidez e temos também o desfoque. Tá ok? Então, olha só. Vamos ativar. Aí está nosso resultado final. Bom, então é isso, galera. Postem suas dúvidas, tá? Se gostaram do tutorial, comentem, curtam. E é isso aí. Muito obrigado pela presença e acompanhamento de todos vocês. e até o próximo tutorial.